Nas mãos geralmente acometem metacarpofalangianas e interfalangianas proximais, IFP, e poupam as interfalangianas distais. Tal padrão de acometimento é responsável pelos achados típicos da doença avançada ao exame físico que são Atrofia de musculatura interóssia Desvio unar de metacarpofalangianas e radial do punho Dedo em pescoço de cisne, hiperextensão da IFP e flexão da IFD Dedo em boltoniério ou casa de botão, flexão da IFP e hiperextensão da IFD Polegar em Z Dorso de camelo, sinovite de segunda e terceira metacarpofalangianas associado a largamento do punho Dedo em martelo, flexão da IFD Os achados são típicos, porém não são patognomônicos principalmente se forem reversíveis. O principal diagnóstico diferencial é a artropatia de Jacode, frouxidão ligamentar, que tem a característica de reversibilidade ao exame físico. Você gostou dessa informação? Deixe seu like e comente sobre esse vídeo ou deixe um emoji. Se é a primeira vez no canal sejam todos e todas bem-vindos. E se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo ou porque tem todos os dias. Um grande abraço a todos. Segue nossas outras redes sociais que está abaixo na descrição. Fiquem todos com Deus.